Oi gente, eu sou a Diana e eu sou o Cheiro e o vídeo de hoje é nós vamos pedir comida do drive-thru Uhuuu Gente, vamos fazer aquele desafio de pedir o que a pessoa da frente pedir Tota muito de vergonha Eu tenho muita vergonha E quem vai participar aqui do vídeo de hoje é a tia do joinha e o Lucas Gente, nós estamos em Assis hoje, né, porque o Lucas veio fazer matrícula na faculdade Daí agora nós vamos lá Olha, é torcer pra vir pelo menos quatro lanches Pra todo mundo comer Mãe, você faz um pedido? E eu Já pensou, a gente pede, veio uma casquinha Gente, eu falei pro perreguer, ele vai fazer o pedido, mas não, ele mandou ir a casa Mas porque ele falou que é pra eu fazer o pedido Sério, eu tenho muita vergonha Mas vamos lá, vai, botando o cinto de segurança e bora para o McDonald's Gente, já estamos chegando no McDonald's Tô nervoso Eu tô tão nervosa que eu tô pensando em assim, ó, me tampa com a máscara o rosto inteiro assim Ah é, dá pra ficar com máscara É, mas eu tô com vergonha O Lucas tá torcendo, gente, pro no pedido ter milkshake, porque ele tá querendo milkshake, né? Você quer milkshake? Quero E você, perrengo, o que você quer? Eu quero lanche Você quer lanche? Eu quero nuggets, mãe, e você? Eu quero lanche e batata frita Aqui o Burger King, gente McDonald's! Ali, perrenga, tinha carro Já tem carro, era só você ter entrado ali, perrenga O perrenga vai dar mais uma volta no quarteirão Porque ele não tinha visto que já tinha gente ali Porque a gente falou assim, que se não tivesse ninguém A gente ia ficar esperando, né? O carro da frente tem uma criança, hein? Será que vem sorvete? Nuggets! Vai no McLach feliz Entra um que vai levar de carriola Ali, perrenga, entrou mais um carro Entrando Gente, que vergonha Mas não é você que vai pedir, perrenga Ah, se bem que é você que vai pegar, né? Não é, perrenga? É Ué, ele tá de nervoso Não, eu vou fazer o pedido e você pega Ah, eu pego Porque na hora de fazer pedido, pelo menos, não é assim É vendo a pessoa, né? Ou aqui é? Não, não, é que você só... Só fala no negocinho Sim, lá, é Ai, meu coração tá feio pela boca A tia do Jair tá aqui rindo A Sônia tá quase entrando na cadeirinha Eu tô rindo aí Ó, sem rir na hora que a moça estiver conversando comigo Eu tô vendo a Sônia começar a rir E ao começar a rir O Lucas troca de lugar comigo Vem pedir Gente, o carro da frente, olha lá Ele vai encher aquilo ar de comida Ele vem pedir caixa de hambúrguer Tem pessoa, tipo, tá tendo uma festa na casa e veio comprar um monte? Nossa Eita, gente, tá demorando, hein? Acho que vai demorar um pouquinho A gente tem que prestar atenção como o carro da frente Se ele vai demorar pra fazer o pedido ou não Se ele demorar pra fazer o pedido É porque é bastante coisa? Se não, é pouca coisa, não é? Tomara que ele demora E a Sônia e o Lucas tá com fome também Gente, a pessoa da frente já está fazendo o pedido A próxima vai ser eu Gente, eu sou uma pessoa muito tímida Então eu tô morrendo de vergonha Meu coração Minha mão tá até gelada, ó Cíndia Não tá gelada? Meu Deus Eu não achei que eu ia ter coragem Tá demorando? Olha, tá demorando, hein? Nossa, eu acho que ele vai comprar o Mac inteiro, hein? Porque tá demorando, né? Expectativa da irrealidade Um sorvete, já pensou? Gente, as vezes... Hã? O cartão, vocês não vão nem passar o tanto que eu tô pedindo Já pensou se é bastante compra Na hora que o perrengo for passar cartão Ele já vai tá assim, ó Passa cartão Tá olhando, a pessoa não tá falando nada Não tá falando nada Então as vezes tá demorando aqui Porque a pessoa que já pegou, né? Tá pegando o pedido que as vezes tá demorando Aí acho que fica esperando aqui E atrás da gente já tem dois carros Eu tô trementando Porque o meu pé tá quase sendo a embrear Perrengo, ó a minha mão Como tá gelada E meu coração tá saindo pela boca Nossa senhora Ai, tá indo, tá indo Tá indo Ai, meu senhor Eu que digo Mãe, eu tô morrendo de medo Tomara que a moça não repita o pedido Pra gente não saber o que é Tem câmera Oi Boa tarde, eu vou querer o mesmo pedido do carro da frente Dois cheddar Dois cheddar com o extra de queijo É isso? Isso mesmo Dois cheddar com o suco de laranja? O suco é um gigantão Então só lembra que eu escutei suco de laranja E era quanto lanche? Dois? Acho que eu vi dois Depois que eu vi Então o Lucas não teve seu milkshake Que interessante Obrigada Sim, acho que sim, né? Porque ela falou muito obrigada Acho que acabou, né? Então, gente, foram dois lanches e um suco de laranja Gente, não vai comer nem batata frita Nem milkshake Eu achei que ia ter sorvete Agora vamos achar um lugar pra parar Pra gente Nossa, eu tô estourando Vamos achar um lugar pra parar pra gente comer E ver como que é os lanches É aquele chardar que a gente gosta, Jera? Eu não lembro, perrengue Na hora do nervosismo Não lembro o que que eu vi Mas não deu o tiqueto? Papelzinho? Vou procurar aqui O tiqueto? A mulher não me deu nada Não? Não Pronto, gente Já paramos aqui no estacionamento Vamos ver o que que é Já vou dando aqui um golinho no nosso suco de laranja Ó, nossa, quentinho Olha, Jera Aquele que a gente gosta lá, do cheddar Deu certo Nossa, pega Deu muito certo Aquele de cheddar lá Que a Jera gosta Quando vem no McDonald's Eu só peço esse lanche E o suco tá super geladinho Tá uma delícia Né? Nossa, o suco tá bom Quer, Luca, o suco? Quero Ixi, tá super geladinho Muito bom Aqui, Jera O seu lanche Olha, Jera O suco tá bom, pelo menos O seu lanche, Jera Vem, Luca Não tem dois lanches Por quê? Apenas o suco tá bom O meu lanche O meu lanche Ah, dois lanches Igual? Parece que o pedido foi feito pra gente Não parece, Venga É porque se fosse eu ia pedir esse aqui Porque a gente sempre come esse lanche E a gente gosta do suco de laranja, né? É, eu peço esse ou quando é a promoção do... Do... Qual que é lá? Do dia? É, do dia ou o Big Mac Eu peço Big Mac Hum, hum 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 Hoje é a promoção desse Não, mas vamos dividir o lanche Será que é a promoção desse lanche hoje? Será que hoje eu não lembro qual que era o dia desse lanche Hum Nossa, tá bom o lanche, não tá? Hum Hum Nossa Tá bom, hein, Lucas? Tá muito bom Tá gostoso, hein, Sônia? Tá ótimo Hum Hum Tem A moça não tá, né? Eu vou descer lá e vou comprar uma batata frita Você quer uma batata frita? Se você for você, você for você, o Lucas pode O Lucas vai pegar o shake Ah, mas ainda é sorte que veio dois lanches, né? Se tivesse só um Verdade Nossa, olha quanto cheddar Veio bem caprichado, hein? Veio, olha Nossa, tá muito bom, gente Olha quanto cheddar Ó, vou dar uma apertada aqui, ó Olha Eita, primeira vez que eu vi assim também Pra vão eles comprar batatinha e milkshake É que não ganham nada pra nós Ah, nós dividimos o lanche Então, enquanto eles vão lá, a gente vai continuar aqui comendo o nosso lanchinho Olha lá A Gero de costas Gente, toda vez que minha mãe anda de costas, o Perrenga fala Olha lá você de costas É a cara da Gero, né? Sério, eu tô até agora, sabia? Assustada que o nosso lanche, tipo, é a nossa cara Parece que o pedido da frente foi muito a nossa cara Parece até que a gente escolheu o pedido A última vez que eu vi no McDonald's eu comi esse lanche Uhum Mas esses dias a gente tá bastante tomando suco de laranja, né? Porque esse dia a gente saiu pra tomar café da manhã A gente foi na padaria Tomamos suco de laranja Tava tão delícia, mas tão delícia Que agora toda vez que a gente vai a algum lugar A gente compra suco de laranja Eu vi sem suco de laranja Mas você tá muito caprichado no cheddar Uhum Pra ficar mais sua cara, Perrenga Falta um bacon Cebola caramelizada Hum, cebola é bem É mesmo, o que você come? Na verdade, a gente tem Tem? Não tem? Ah, é mesmo, tem, mas essa não tem? É mesmo, esse lanche então não é bem o que você sempre come, Perrenga? Vem Esse só tem o hambúrguer e o cheddar Acho que o que você come tem cebola Tem? Ah, acho que tem É, tem mesmo Então não é bem esse, né? Olha, a gente já confundiu Esse aqui que é o lanche que a gente sempre pega O que vem cebola caramelizada por cima Esse que a gente pegou Não veio cebola É, o de hoje não tinha cebola, né? O que eu sempre come esse? Cheddar McMelty O de hoje era cheddar Mas não lembro certinho o nome, você lembra? Não É, parece que eu falo rápido, né? Eu falo só não sei Aquela cheddar Acho que só tinha cheddar Olha, gente, tem o duplo também Esse aqui eu nunca comi Nem a tira Olha, a próxima vez é esse que a gente não vai comer Então o duplo cheddar Eles estão vindo Olha lá eles Joinha feliz com a sua batatinha E o Lucas com o seu milkshake E a gente estava conferindo aqui o vídeo Pra gente ver qual que era o lanche, né? Que a gente tinha pego Daí o que que era? Era cheddar com acréscimo de cheddar É, então por isso que tinha bastante cheddar O moço da frente tinha pedido acréscimo Lucas, qual o sabor do seu milkshake? Morango? Olha o Lucas no sol tomando milkshake Vai, uma cena de filme Agora a cena de filme Vira pra joinha Comendo uma batatona linda Agora a da Sony é assim, ó Vai, mãe Cena de filme Comercial de comida Tem tudo aí dentro de batatinha Tá uma delícia, mãe Vamos ver a batatinha dela Vocês comeram da frente Agora vocês comem de trás Olha, gente Agora aqui em Assis, ó Tem esse Burger King, ó Se vocês quiserem Comenta a hashtag Burger King Que a gente faz o pedido ali também No Burger King E ele é novo E a torcida tá vindo mais longe A pessoa que a gente pega Do Burger King Vem o... O Furioso Já pensou que da hora, ó É bem grande aqui, ó Bonito, né? Novo esse lugar Grandão esse Burger King Ó, daí se vocês quiserem bastante A gente vem aqui Da próxima vez que a gente vê É pra Assis Já chegamos em casa Se gostaram do vídeo Clique bastante no joinha E um super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau!